Olá, está boazinha? Olá, boa noite, professor. Foi uma pena, é prima de gostar no Ronaldo, mas foi uma pena que os portugueses a pusessem fora de jogo tão depressa. Pois, infelizmente foi assim. E ficou tristíssima. Fiquei triste. Não acha que é muito novinha, tem 18 anos, não é? Muito novinha para entrar neste jogo, especialmente depois de observar a casa e ver que aquilo lá está... Acho que sim, mas pelo menos entrei e tive esta oportunidade. Muitas pessoas perguntam como é que é prima, em que grau, não é? Claro, portanto, os vossos, os seus avós e os do Cristiano são irmãos, é isso, não é? Uma coisa assim, e sei que a mãe dele é a prima-direita da minha mãe, por isso ele é o meu primo em segundo grau. Portanto, a dona de Louros fala com a sua mãe, apesar de morarem longe. Pois é, como, na verdade, o Cristiano Ronaldo é o maior do mundo, é normal que tenha família espalhada por todo o mundo. É isso, não é? Muito bem. Agora, também se falou muito nisso, que o Cristiano sabia, o Cristiano e a família sabiam que iam ter dentro da casa uma parente e que as pessoas querem saber o que é que eles comentaram, sabe? Eu não sei, a minha mãe é a que deve saber. A sua mãe deve saber se ficaram tristes, se ficaram alegres. Eu calculo que tenham ficado alegres. Olha, o Cristiano deve ter dito. Ora, aqui está uma notícia que não me deixa triste, porque o rapaz tem andado um bocado triste. Pois. Sem razão, ou com razão. Não, não, não interessa nada se ela é a vida do seu primo, não é? Pois é. Chorei imenso, coitadinha, no dia que saiu a gente encontrou-se na TVI e aí estava a chorar, a chorar, porquê? Porque sentiu que estava a ser rejeitada pelos portugueses? Ou porque queria brincar, pronto, a aventura tinha acabado. Não, eu acho que, não sei, fiquei muito emocionada. E foi uma noite cheia de emoções, queria ficar por mais tempo, pelo menos uma semana, e ficava bem. Mas para fazer amigos era isso? Para fazer amigos e também para ver se desvendava algum segredo, não sei. E ganhava algum dinheirinho. Há seus rapazes a casa giros? Já perdi a Cátia e a Marisa. Qual é o mais giro? O mais giro? Não sei. São todos. A Cátia e a Marisa disse também que são todos. E são todos na sua maneira. Oh, raparigas da minha vida. O pessoal do meu tempo escolhia bem. A gente sabia o que é que queria. Não sabe qual é o mais giro? Não. Se pudesses ver só um, qual é que escolhia? Ah, isso já não posso dizer. Ah, mas sabe. Não sei. Ah, não pode dizer. Bom, eu espero vê-la aqui sempre, nas galas. Vai continuar a acompanhar a vida na casa, cá fora, na sua casa. É isso? Vamos nos ver sempre ao domingo? Sim. Ah, bom, beijinho para si, querida. Beijo. Beijo. Beijo.